E aí, pessoal, tudo bem? Gente, no vídeo de hoje a gente só vai poder comer comidas com a letra do nosso nome. Por exemplo, eu só vou poder comer comida com a letra C porque meu nome é Caio. Então eu só vou poder comer comida com a letra L porque seu nome é Luciano, é isso aí. E eu só vou poder comer comida com a letra A porque meu nome é Anne. E eu só vou poder comer comida com a letra T porque meu nome é Tatiana. E aí, nossa, será que a gente vai conseguir, gente? Olha só, fica aí até o final pra descobrir. Eu vou comer uma beira. Vamos naquela cafeteria ali e ver o que tem pra gente comer com a nossa beira. Bora lá, bora lá, bora lá ver, bora lá ver, bora, 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 vem, gente, vem, gente. Gente, olha só o tamanho dessa cadeira, meu Deus. Gente, pera, o nome da cafeteria começa com L, então meu pai pode comer a cafeteria inteira? Então eu posso comer tudo que não é aqui. A cafeteria começa com L, Lugão. A gente vai dar uma olhadinha no cardápio. Não, Luciano, tá no cardápio com a letra L. Tá bom. Olha só, gente, tá? A cadeira não é aqui? Eu acho que o senhor vai poder sentar nessa cadeira daqui. Olha, L. Letra L. E o L do meu nome, gente. Não, eu já engano, tá no cardápio. Já viram pra cadeira desse tamanho, gente? Olha só, pessoal. Olha como a Lani ficou pequenininha. Até o Caio, que tem quase um quentinho, vai ficar comendo. Olha só. Gente, quem será que vai se dar melhor nesse desafio? Comenta aí quem será que vai comer coisas mais gostosas com a letra do seu nome. Comenta. Eu acho que vai ser o Caio, porque C é cheio de chocolate. Aqui tem muito chocolate. Mas ele não vai comer seu chocolate. Gente, o cardápio, o cardápio é aqui. A gente vai ver agora, ó. É empadas croissant. Croissant, gente. Eu posso comer croissant. Caio pode comer croissant. E posso beber chocolate quente. Comer chocolate de sobremesa. Eu não faço a minha ideia de comer. E eu vou comer para ela. Lanche. 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 Não, gente. Aqui, torrada simples. Eu posso comer torrada. Ela pode comer torrada, porque tem peixe. Torta. Você pode comer torta. Aqui, torta. Gente, eu estou de dieta, gente. Isso vai dar pra você. Vamos fazer torta, torrada. E a mãe? Vamos ver se eu não posso comer alguma coisa aqui. Não tem nada. Ih, mãe. Mãe, você pode comer? Uma taça de chocolate. Sim, mãe. Tem taça de chocolate aqui. Olha aqui. Olha aqui. Taça de chocolate. Gente, eu posso comer, mas eu estou de dieta, gente. Eu só estou achando tudo muito caro aqui, gente. Tudo muito caro. Pobra é uma coisa triste. Gente, Anny, você não encontrou nada com a letra A. É, não tem nada com a letra A, não. Gente, será que a Anny... Quem você... Zú, viva. Eu posso tomar café. Eu tive uma ideia. O Caio é o único que vai comer. Gente, eu... E ainda carinhoquinha. Você pode tomar um latte. Eu posso tomar um latte. Um latte, um latte, ó. Ai, gente. Pra mim, toda gente não tem nada pra Anny. Anny, tem sim. Água. Você pode tomar água. Gente, quem vocês acham que vai se dar melhor e quem vocês acham que vai se dar pior nesse desafio? Comenta aí as duas coisas. Gente, olha só quantas coisas deliciosas eu poderia pedir. ó, taça ao fajô, taça alugano e sai junto. Saiu, papai? Gente, vamos ali na parte do chocolate pra ver se tem alguma coisa pra eu comer. Tipo, amêndoas, amendoim, essas coisas. Amendoim, qual é a letra A? Vamos lá, gente. Aqui dentro da loja, a parte do chocolate. Isso aqui, olha quantos chocolates. Eu tô gravando de comer. Chocobol, gente. Bom, é, falei pra aula. Gente, Anny encontrou alfajor, que começa com a letra A. Eu vou levar pra mesa pra correr. Leva pra mesa, leva mais um, aproveita. Seu pai e o Caio nem vão acreditar. Gente, vamos fazer eles adivinharam. Gente, a gente encontrou uma comida com a letra A, que é muito gostosa. E com a letra A, que é muito gostosa. Ela não adivina. Alfajor, gente. Alfajor. Alfajor. E o Caio pegou essa caneta. Olha, gente, caneta. Uma caneta de chocolate. Não, eu disse, eu sou do conselho. Chocolate de caneta. Eu tô bem. O Caio vai comer uma caneta, não pode comer caneta. Não, caneta de chocolate, gente. E a Anny se deu bem, Anny. Pode comer? Alfajor já não vai esperar chegar a bebida, não, porque a gente fez uma bebida aqui também. A gente queria adivinhar a bebida que a Anny pediu com a letra do nome dela. Duvido vocês adivinharam e comentem aí. É uma bebida essencial pra nós. É tipo um pão de mel, é. Olha, mostra. Vamos devagar. Gente, é delícia. Eu não posso comer. Você gosta de alfajor ou comenta? Não pode. Pera aí que vocês já vão ver o que a gente vai comer. Fica aí, fica aí. E os nossos pedidos chegaram aqui. Adivinha o que a Anny vai beber? Qual a letra? Água. Água e alfajor, gente. É um essencial pra beber, gente. É um essencial pra beber. É um essencial pra beber. Água com alfajor que a Anny pediu aqui na cafeína. Só tinha isso pra letra, gente. Eu ia fechar um copo com essa tampinha. Ia deixar aqui aberto. Gente, agora... Só tinha isso pra letra A. Um água. Eu pedi um croissant. É bonito, hein, cara? Um croissant. Olha aqui, gente. Um croissant, um croissant, um croissant. Olha aqui. E um chocolate quente pra beber, ó. Chocolate quente. Ainda teve sobremesa. O cara, qual é a sobremesa? Chocolate de caneta. Caneta começa com você e chocolate começa com você. Chocolate de caneta. E você? E agora meu pai? O Luciano não tinha nada pra comer aqui nessa cafeína com a letra L. Vocês aceitam um latte? Mas tinha um latte. O nome dessa bebida que ele já tomando é latte. E eu, gente, não tinha nada pra eu beber aqui com a letra T. Mas tinha a torrada simples. A torrada simples. Mãe, olha que essa é a torrada simples, molequinha. Essa é a torrada complexa. Como é que é? Essa é simples. Gente, aqui eu mostrei pra vocês no cadastro. Tem três panes. Que chama torrada simples. Gente, vamos ver se isso aqui tá bom. Né? Rapidinho. Vamos ver se tá bom. Vamos lá. Tão, 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 tão. Vamos ver se tá bom. Tão de sabores. O Caio vai provar. E aí, ó. Gente, eu vou provar a minha água primeiro. E água. E água. E água. E água. E o alfajor, tava gostoso, mãe? Tava. E o seu latte? Muito bom. E eu vou provar a torrada agora. Gente, agora é o seguinte. Vamos ver agora pra onde a gente vai depois daqui. pra comer mais comidas com a letra do nosso nome. Já comenta aí quem vocês acham que tá se dando melhor. Isso aí, gente. Comenta muito aí. Nesse vídeo. Bora lá. Galerinha, estamos aqui no mercado. E agora vamos ver o que a gente consegue encontrar com as letras dos nossos nomes. Pera aí. O Caio tá tirando dinheiro ali. Ei, dinheiro é comendo. Não é você, Caio. Mas é comendo, Tatiana. Não é fazenda. Ah, não. Pra comer, tá. Porque dinheiro é comendo, não é com você. A Ana está falando com a avó no telefone. Oi, ania. Abóbora, abacate. Ó, a gente já tá aqui na sessão, aqui, ó. Frutas, legumes. Arroz. Arroz. Mas é aqui, ó. Nas frutas e legumes. Abóbora, abacate. Vamos lá, Ani. Vamos lá. Agita aí. Ani, Ani. Isso é uma homenagem a um troféu. Você pode comer abacaxi. Ani, abacaxi. Ani, bota no carrinho. Abacaxi, troféu. Abacaxi. Abacaxi, pra Ani. Bota no carrinho. Aqui, o carrinho. Ah, o papai tá com o carrinho. Ah, mas o que? Abacate, abóbora, abóbora. E, Caio, com C. Fruta, com C, Caio. Gente, tem. Com L tem laranja, Luciano. Laranja. Laranja, com L. Limão. 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 Abacate, pra Ani. Pra você, limão, vai. Limão, pra mim, não. Eu prefiro laranja. Laranja, prefiro laranja. Se eu falar, eu amo laranja, vocês entenderam a fruta ou a cor laranja? Comentem aí. Boa, Ani. Comenta aí. Gente, tangerina é com C. Eu vou levar, vou. A minha bacaxia. Eu como ela inteira. Que lindo. Ani, tangerina é com C. Então, vamos procurar tangerina. Gente, mas tem um lá que é bergamota. Mas aqui, a gente chama de tangerina. Ani, alho, Ani. Que tal comer um alho? Estébola pro Caio. Estébola pro Caio e alho pra Ani. Caio, Caio, Caio. Você está aqui olhando as frutas, não está? Estou. O que que começa com C? Chocolate. Mas tem uma coisa que começa com C e você não sabe o que é. Cebola. Você pode comer cebola. E comer crua, Caio. Carne com cebola. Carne com C? Gente, chiclete é com C. Vou levar um pro meu irmão. Ele bem vai gostar. Mas quem ia gostar mesmo era eu, gente. Porque eu amo chiclete. Aqui, ó. Pega aí, ó. Esse aqui, ó, de caixinha. É chiclete. Vai lavar nada pra ele, então. Brother. Caio, olha o que eu trouxe pra você. Chiclete, quer dizer? É chiclete. Caio, você está sendo muito bem. É verdade, hein? Aí eu acho que a melhor letra é C pra comida, porque comida já é com C. Caraca. Legal, hein? Gente, olha. Encontrei pra mim torradas. Ó, gostei. Tô de dieta, gente. Então, ó. Torradas. Anny, eu comprei todinha aqui pra mim, ó. Uhul. Mas, gente, se não tiver marquinha, é achocolatado com ar. Não, é todinha. Com o tempo. Toma. Gente, e pra mim, abóbora. Vamos pegar aqui essa aqui. Eita, gente, tá pesado. Abóbora, gente. Eita, tá pesado mesmo, gente? Oi? Anny, você não vai acreditar que eu comprei pra mim. Tapioca, gente. Eu amo tapioca. Tchau, eu estou triste nesse momento. Caio, você está se dando muito bem nesse desafio, Caio. Carne e camarão. Carne e camarão, gente. Muito toque, muito toque carne e camarão, gente. Gente, o Caio está se dando muito bem. Eu me dei muito bem nesse desafio, gente. Assim, não tenho o que dizer. Não tenho o que dizer. Ah, não, achei que é açaí. Não é açaí com ar. A Anny pode comer açaí. Açaí pra Anny? Tá triste, Luciano. Por quê, meu amor? Porque não é justo. Não tem quase nada com a letra L. Só laranja e limão. Mas, pai, não vou estar triste. Mas olha o que tem aqui. Lasanha. Lasanha? Ele encontrou lasanha. Pode ser você. Pessoal. Pessoal. Que isso? Mais uma coisa pra mim. Lasanha é boa. Lasanha é boa. Já comenta aí quem vocês acham que se deu melhor e quem vocês acham que se deu pior nesse vídeo. Esse foi o vídeo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti